O site da GoPro fornece um programa de edição grátis e é desse programinha que nós vamos tratar hoje. Eu dividi essa dica em duas partes. A primeira parte vai tratar somente da parte de conversão do vídeo. A segunda parte vai tratar da questão de edição. Primeiramente sobre conversão, eu às vezes utilizo sim o Cineform Studio da GoPro para converter os vídeos. Já a parte de edição eu particularmente não uso. Eu utilizo um programa mais sofisticado, mas é pago. Quem não tem a intenção de fazer vídeos mais elaborados ou não tiver condição de pagar pelo programa, o Cineform Studio da GoPro consegue fazer alguma coisa de edição e não é de todo ruim. Então vamos tratar agora desse programinha. Na primeira parte, o básico do programa que é a parte de conversão de vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, é entrar no site da GoPro e baixar o software GoPro Cineform Studio. Certo? Então você vai baixar o programinha e aí instalar normalmente. Depois de instalado, você vai abrir o programa e a interface dele é bem simples. Você vai observar aqui do lado esquerdo. No lado esquerdo, tem a área para importação de novos arquivos. No meio, uma interface de importação e conversão e do lado direito, uma área de conversão especificamente. Então o primeiro passo é importar um arquivo. Você pode importar clicando aqui e buscando o arquivo ou, de maneira mais fácil, arrastando o arquivo para essa área. Então, após feito isso, você vai escolher o arquivo e... Você vai selecionar qual a área do arquivo você vai querer converter. Se você quiser converter todo o vídeo, basta clicar em Add Clip to Conversion List. Se não, você pode demarcar uma área específica do vídeo. Marking Point vai ser o início do vídeo. E também uma área final do vídeo. Pode ser esse ponto aqui. E clique em Mark Out Point. Dessa forma, somente esse trecho do vídeo vai ser convertido. Além dessa questão de marcar o início e o fim do vídeo, tem a possibilidade também de rodar ele. Se, por exemplo, você sem querer filmar de cabeça para baixo, você pode clicar aqui em Rotate Flip e ele vai inverter 180 graus a filmagem. Você pode observar também que dentro das informações aqui, a gente pode saber qual é a qualidade da filmagem e quantos frames por segundo foram filmados. Nesse caso, a qualidade foi 1920 por 1080, ou seja, 1080 HD, Full HD no caso, e 60 frames por segundo. Em Advanced Settings, a gente tem a possibilidade de modificar a qualidade. Qualidade, obviamente, sempre é interessante para menos, nunca para mais. Se você filmou em 1080, você não deve querer converter em uma qualidade acima, porque a qualidade não vai ficar boa. Se você quiser baixar a qualidade por motivo de tamanho de arquivo, não tem problema. Na parte de Framerate, mesma coisa. A gente gravou aqui em 60 frames por segundo. O que quer dizer isso? Que cada segundo de filmagem tem 60 fotos ou quadros que vão formar a imagem em movimento. Se a gente, de repente, abaixa essa quantidade para 25, por exemplo, os 60 quadros que formavam 1 segundo vão passar a formar mais de 2 segundos. Ou seja, a grosso modo, a filmagem que poderia levar, por exemplo, 10 segundos vai levar mais de 20. Mesma coisa se a gente aumentar. Se a gente subir para 120 quadros por segundo, os 60 quadros que tínhamos dentro de 1 segundo não vão ser mais 60. Então, ele vai pegar 120, ou seja, o tempo que seria de 2 segundos, e transformar para 1 segundo. Então, a filmagem vai ficar mais rápida, ou vai ter a metade do tempo que teria. Certo? Vamos aqui, só para exemplificar, deixar, colocar em 25 quadros, nesse caso. A parte de speed-up é para aumentar a velocidade da filmagem. Eu, particularmente, não gosto muito. Quando você aumenta a velocidade em uma filmagem, por exemplo, que é longa e não tem necessidade de você ver detalhes e quer mostrar, pelo menos, o movimento. Às vezes, se você fizer uma filmagem brusca, com trepidação, essa trepidação vai se potencializar junto com a aceleração da filmagem. Então, existe essa opção aqui de motion blur, que ela atenua essa trepidação, esse movimento brusco da filmagem. Na parte de qualidade, eu, particularmente, sempre utilizo high, ou seja, a qualidade alta. Eu não vejo muito sentido em você gravar, fazer uma filmagem, a não ser que você vá transformar esse vídeo para um vídeo para o seu celular, de repente, para compartilhar no WhatsApp ou Instagram. Mas, a maioria das vezes, o interessante é você manter a qualidade alta. Remove fish eye é remover o olho de peixe, ou seja, remover esse efeito que a GoPro tem. Se você remove ela, aquele efeito arredondado nas extremidades da filmagem, elas se perdem. E aqui, remember setting for future clips, quer dizer que essa configuração que você está deixando aqui, vai ser utilizada nas próximas importações. Então, vamos, já vimos aqui, advanced settings, rotate flip. Aqui, em save to, file name, você vai, obviamente, colocar o nome do arquivo. E, se quiser, modificar o, a pasta de gravação. E, após feito isso, clique em add clip to conversion list, e ele vai ser convertido. Vamos fazer aqui, ó. Esse clip durou 10 segundos, com a taxa de 25 frames por segundo. Vamos fazer aqui, só para efeito de exemplificação, colocar em 120. Você vai observar que a filmagem vai ficar com bem menos tempo. Ele, automaticamente, já modifica o nome do arquivo para teste 1, já que o outro é teste. Você observa, já que essa outra, o teste 1, vai durar 2 segundos. Vamos, agora, para exemplificar também, manter os 60 quadros por segundo, e retirar a qualidade de fish eye, de olho de peixe. Então, terminado esses parâmetros todos, a gente, simplesmente, clica em convert, e aguarda a conversão da filmagem. Observe que a última opção, que é com 60 quadros por segundo, teve 4 segundos e 25 segundos. Essa aqui, obviamente, é a qualidade igual à filmagem original. Então, ela vai permanecer com a mesma velocidade original, diferentemente da primeira, que foi mais lenta, e da segunda, que foi mais rápida. Esse vídeo aqui, a gente vai tratar somente do step 1, que é a importação e conversão. Posteriormente, iremos tratar, em outro vídeo, do passo 2, que é a parte de edição. Vamos, agora, ver como ficou os vídeos que a gente acabou de fazer a conversão. Tem aqui os três arquivos convertidos. O primeiro, a gente observa que ele fica bem câmera lenta. Porque, a gente, efetivamente, aumentou o frame write. Desculpa, a gente abaixou o frame write. Para... No segundo exemplo, a gente vai observar que a filmagem vai ficar muito rápida. E no terceiro, com a velocidade normal, porque a gente manteve os 60 frames por segundo. Se você observar a mesma filmagem, a gente perde aqui um pouco o campo lateral. A profundidade da filmagem, aqui a gente tem muito mais campo embaixo e em cima, porque a gente selecionou para tirar o fish eye, o olho de peixe. Então, você observa que, da lateral da janela, do vídeo até o vaso, tem bem menos espaço do que esse, por exemplo, ou esse, por exemplo. Já que a gente perdeu o fish eye aqui. Vamos aqui voltar para a gente observar também. Veja que o meu corpo aqui está bem mais esticado, e o do cão também, do que esse. Já que esse aqui está com efeito fish eye, e esse não. Então, aguardem aí o próximo vídeo, que a gente vai tratar da questão da emissão mais profundamente. E aí Tchau, tchau.